Fala galera e pessoal, começou galera, deu início a próxima fase de desenvolvimento do Windows 11 e que vai chamar Windows Galion, mas o que será que isso significa? Quais são as novidades? Chegou nessa atualização no canal Canary, então você que estava no canal Canary finalmente chegou a atualização para você, tá? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, depois o recadinho do nosso patrocinador de hoje que é a Movavi, que está com um novo pacote de ferramentas chamado Movavi Video Switch Eu já comentei sobre todas as ferramentas que acompanham esse pacote há algumas semanas mas hoje quero dar atenção mais especial para o Movavi Video Editor Esse é um editor de vídeo bastante intuitivo, mas que conta com muitas ferramentas profissionais para deixar o seu vídeo parecendo um filme de Hollywood E ele tem tudo o que você precisa para criar vídeos incríveis Você pode cortar, girar, adicionar música, efeitos especiais, reanimações, títulos e muito mais Você pode até usar a inteligência artificial dele para trocar o fundo dos seus vídeos sem nem precisar de tela verde O Movavi Video Switch está disponível tanto para Windows e Mac e você pode baixar ele agora mesmo no primeiro link da descrição Vamos lá então galera, mostrar para vocês então as novidades dessa atualização, tá? Antes de chegar aqui, eu já vou começar aqui pela parte de bugs Mas deixa eu dar um recadinho rapidinho porque galera, é hoje, somente hoje A última chance que vocês vão ter aqui, tá? Para você adquirir o pacote Microsoft 365 Family Por um precinho especial de R$169,90 galera Esse pacote aqui está direito ao pacote Office completo Word, Excel, PowerPoint, Outlook, tá? Todos os pacotes lá Para 6 pessoas e mais 1TB de OneDrive para cada uma dessas 6 pessoas Então cada pessoa aqui, cada usuário vai ter acesso a 1TB de OneDrive aqui Para um ano inteiro, tudo isso pagando apenas uma vez só Não é uma mensalidade, tá? Somente uma vez de R$169,90 Se você dividir isso aqui com mais 5 amigos, tá? Já que vai, já que é disponível para 6 pessoas Cada um vai pagar apenas R$28,90 galera É para um ano inteiro, tá? Não é uma mensalidade É pagou R$28,90 para a galera aqui Fez um bolão ali com todo mundo junto, todo mundo no pacote Compre aqui e todo mundo vai ter um ano inteiro de acesso Fica a dica para vocês Isso aqui é acumulativo, tá? Então você pode comprar aqui 2, 3 aqui E vai ter 2, 3 anos de acesso aí Livre lá por esse precinho aqui Super especial Que não se sabe se vai ter de novo, tá? Pode ser, quem sabe na Black Friday Tem uma produção parecida aí, tá? Faz uma garantida Mas com certeza em algum momento aqui Vai ter uma inflação aí Os preços vão subindo e tudo mais Vai ter aumento de preço Você não vai conseguir mais por esse preço aqui Então aproveita, tá? Para quem tem dúvida se é original ou não, tá? Tem muita gente que sempre tem dúvida aqui Quanto eu mostro aqui Porque afinal, isso aqui cobraram R$450 R$450 pela Microsoft diretamente, tá? A gente está aqui com ele aqui A licença, eu comprei essa licença aqui Faz algumas semanas Para eu mostrar para vocês No vídeo de ontem Que eu vou deletar hoje, tá? Então dá uma olhadinha no vídeo de ontem Caso você tenha dúvida Vou mostrar para vocês ao vivo Abrindo essa caixinha aqui Inclusive está aqui, ó Essa aqui é a caixinha Que vem com ele Então você pode ver aqui Todas bonitinhas aqui Tem todas as informações aqui Caixa original, galera Não tem segredo nenhum, tá? E aqui vem a licença, ó Se eu abrir aqui Tem a licença aqui atrás Deixa eu só tapar o código aqui Para eu mostrar para vocês, tá? Tem aqui, ó Tem um código de barras aqui Com a licença Acho que vocês não vão ver Porque está pequenininho Mas enfim Vídeo de ontem lá mostrei Então caso você esteja vendo isso aqui No vídeo de lançamento Dá uma olhadinha no vídeo de ontem Caso tenha dúvida Vou mostrar para vocês abrindo E também inserindo essa chave aqui Lá no site Para provar que é assim Original, tá? Tem nota fiscal Tem tudo Está tudo bonitinho Então pode recreditar aqui em mim O Office original aqui Mas por um ano Por R$169,90 Aproveita que é só hoje, tá bom? No dia 12 de julho aqui De 2023 Último dia da Prime Day Tá disponível desde ontem Quem participou do canal aqui Mais ativamente Viu o vídeo de ontem E quem está no nosso grupo Do Telegram Que está aqui na descrição Já estava sabendo Uma galera já comprou lá Então dá uma olhadinha lá E corre Porque é as últimas horas, tá bom? Estou gravando isso aqui Mais de 7 horas da noite Então você tem aí Mais 4, 5 horinhas Só para você aproveitar Essa oferta Então corre, tá bom? Vamos lá então galera Mostrar aqui então As novidades dessa atualização aqui Vou começar pelos bugs Só para explicar para vocês uma coisa Eu não consigo mostrar Na prática Essa atualização Justamente por causa desse aqui Nesse problema conhecido Que essa compilação Não está sendo oferecida Em dispositivos PC ASUS ou com placa-mãe ASUS Então caso seja o seu caso Você não vai ter conseguido Conseguir instalar Essa atualização Eu estou até aqui Numa máquina virtual Estou tentando aqui A fase do dia todo Tentando instalar Essa atualização aqui Essa aqui já é Canal Canary Mas se não comece a instalação aqui Ele dá a tela verde da morte Renicia Bota tudo do zero aqui Então não estou conseguindo Instalar aqui Talvez porque eu estou Numa placa-mãe da ASUS Mesmo tendo uma máquina virtual Que nesse caso Está dando problema aqui Para instalar Então realmente por isso aqui Não vou conseguir mostrar para vocês Por isso que eu sempre falo para vocês Fiquem atentos aos bugs aqui Leia a lista de bugs primeiro Antes de instalar Qualquer atualização Insider Porque tem coisas Que isso realmente Às vezes é Bem grave desse jeito aqui Beleza? Mas conversão de testes Que faz parte da brincadeira Realmente né? Vamos subir então galera Vou mostrar para vocês aqui Esse aqui é a build 25905 Tá bom? A primeira build Vou falar para vocês Do canal Galium Então está falando aqui embaixo Aqui ó Tem até uma ISO liberada Então caso queira Estar aí Tem a ISO Para você fazer uma instalação Limpa Em um computador secundário Uma máquina virtual Desse não seja Computador da ASUS Fique atento a isso aí Porque tem uma galera Que tentou forçar E deu ruim lá O computador ficou reiniciando Direto Muito cuidado Mas tem a ISO Para você fazer a instalação Vou deixar o link Na descrição aqui Para você ter Começo aqui falando Sobre a marca d'água Que alterou Essa marca d'água aqui Essa marca aqui embaixo Vamos ver que ela vai alterar De Zn Release Para RS Pre-Release Aqui está o Zn Porque realmente Estou em uma outra Máquina virtual Que é o canal Dev Nesse caso aqui Para mostrar para vocês Para não dar um bug Aqui no meio da gravação Isso aqui então Significa que realmente Começou aqui A próxima fase de desenvolvimento E a gente tem informações Que é aqui O Windows Galium Então Abre duas vezes O Windows Galium É a próxima atualização aqui A próxima fase de desenvolvimento Do Windows 11 Fique muito atento a isso Porque já vi gente No grupo Lá na Telegram Achando que era O Windows 12 Já Vai ter canais por aí Vocês sabem quais canais Vai ter falando Que isso aqui é O Windows 12 Então muito cuidado É o Windows 11 Isso aqui ainda Não vai começar O Windows 12 Então já Pode ser que Esse ano ainda Muito mais Provavelmente ano que vem A gente começa a ver Alguma coisa realmente Concreta aqui De testes liberados Para o Windows 12 Mas provavelmente Vai começar somente No ano que vem Por hora Isso aqui é o Windows 11 ainda Tudo indica pelo menos Pode ser aqui Que game é língua Pode ser Mas for eu Enquanto Tudo indica Que ainda é o Windows 11 Isso aqui Deve ser a 24H2 Ou provavelmente a Moment 1 Moment 2 Moment 3 Da 23H2 Que já está quase atingindo A fase final do desenvolvimento Deve começar a ser liberada O canal beta Muito em breve Para depois chegar no Belize E o próximo mês Já ser liberada Para todo mundo Então 23H2 Já está começando Para entrar na fase final Desenvolvimento Por causa disso aqui Já que no canal Canary Está começando aqui Então a próxima fase Que vai ser depois Da 23H2 O que tem de novo Na atualização então Praticamente Tudo Quase tudo Chegou no canal Dev nas últimas semanas Está disponível aqui agora No canal Canary Vejo muita gente Que migrou para o canal Canary Logo foi lançado Achando que ia ter Novidades mais rápidas Aqui Chegar primeiro As atualizações Mas já falei para vocês Em vídeos passados Muito antes do canal Canary Ser anunciado Que isso não é mais uma regra Não tem mais esse tema De hierarquia Chega numa Depois chega na que está Inferior Depois chega na outras novidades Não Pode ser que uma coisa Chegue no canal beta primeiro Depois chegue no Canary Depois no canal dev Não tem mais nenhuma regra Que isso é relacionada A hierarquia das atualizações Builds Insider Muitas coisas chegaram no dev Primeiro Agora está chegando no canal Canary E depois está chegando no beta Dessa vez Está sendo essa ordem aqui Que a Microsoft está seguindo Atualmente Então o que chegou Chegou o Dev Drive São recursos que eu mostrei para vocês Vídeos passados Então não vou explicar Um por um Só para não prolongar Esse vídeo aqui Dar uma olhadinha Em vídeos anteriores Para você ver Chegou o Dev Drive Chegou a melhoria de backup Do Windows Que é o novo aplicativo de backup Que eu mostrei para vocês Algumas semanas atrás A iluminação dinâmica Que é o recurso de compatibilidade Com periféricos RGB Para você controlar As cores dos seus periféricos Mouse, teclado, headset Qualquer coisa assim Direto pela Windows Se não precisar instalar um driver De fabricante e tudo mais E os novos projetivos também Com a galeria lá disponível Está disponível a partir Dessa direção também Está 25905 Beleza? Então são os recursos aqui Outro recurso muito interessante Isso aqui Vocês não vão ver o impacto Visualmente Bater o olho Vai ter um impacto Mas muito provavelmente Isso aqui é a promessa Vocês vão sentir O impacto disso Daqui para frente É que o kernel do Windows Agora está suportando A linguagem Rush O Rush aqui Ele vai ser integrado Aqui no kernel do Windows Para você Para possibilitar Fazer novas linguagens De programação aqui Dentro do kernel do Windows Mesmo, tá? Vou resolver muito por cima Galera Porque eu não sou programador Inclusive daqui a pouquinho Vou ter uma ajuda aqui Vou explicar isso aqui Um pouquinho melhor Mas basicamente Até o eu sei Inclusive fica aqui Meu convite Para você me corrigir A vontade aqui nos comentários Bom, como é de Se eu falar alguma asneira Por aqui, tá? Mas basicamente Boa parte do kernel do Windows É programada em C E C++ São duas linguagens De programação aí Bastante difundidas No mercado de programação Mas são linguagens Que se eu não me engano Foram lançadas Mais ou menos Na década de 70 E está no ar aí Hoje muita gente utiliza, tá? O problema é Por ela ser uma linguagem De programação tão antiga Ela não é tão otimizada Para novos recursos Como a gente tem Em linguagens de programação Mais modernas, tá? Então, consequentemente Elas não conseguem ser Tão otimizadas assim Quanto linguagens modernas Como é o caso do Rush, tá? O Rush é quase que O substituto do C Assim, atualmente Que a galera está Começando a adotar Isso envolve muita coisa Muita ideia aqui por trás Não é simplesmente Trocar uma linguagem de programação Por outra Tem muita coisa que acontece Aqui por trás, tá? Mas como eu não sou programador Vou deixar aqui Um trechinho do vídeo Do Dio Tá? Eu pergunto e pedi A autoração aí Para o Dio Lá do Dio Linux Para mostrar para vocês Porque ele já fez um vídeo Há poucos tempos atrás Falando sobre o Rush A chegada do Rush No kernel do Linux Tá bom? Também está chegando lá Inclusive nesse vídeo Ele cita um engenheiro Da Microsoft Que estava bencioso Para isso acontecer também No Windows E agora está começando A chegar no Windows também Então vou deixar um trechinho Aqui para vocês Dar uma olhada Que vai Provavelmente ele vai ter Muito mais propriedade Para explicar do que eu Se liguei Mas o que exatamente É o Rush? Para a galera que não conhece Rush é mais uma Das muitas linguagens De programação que existem E para os menos letrados Aí nesse assunto Linguagem de programação É uma forma de você Escrever um texto Um código Utilizado na criação De programas De todos os tipos De dispositivos A websites O Linux É também um software Muito importante Afinal É sobre o kernel Que os sistemas operacionais São construídos E o kernel é responsável Por saber lidar Com todo tipo de hardware Dos computadores Em outras palavras É o kernel O principal componente De software Do seu computador Para fazer ele funcionar Toda linguagem De programação utilizada Também acaba Atribuindo ao software Que é desenvolvido com ela Algumas características Inerentes à própria linguagem Tanto coisas boas Quanto coisas ruins E do lado ruim Uma das coisas Que o próprio Linus Torwoods Admitiu Se é um problema É a forma com que O C faz o gerenciamento De memória Do computador Sendo infelizmente Relativamente fácil Que desenvolvedores Com não tanta experiência Possam causar falhas De segurança De forma involuntária Por conta de um problema Tipo um stack overflow Ou talvez algum outro Problema de gênero parecido Rust permite que drivers Possam ser inscritos Com eficiência semelhante ao C Mas com o benefício De ter um gerenciamento De memória superior Evitando situações Onde isso pode gerar Falhas de segurança Algo que é mais propenso De acontecer Utilizando C Pelas próprias declarações Do Torwoods Mark Russinovich Que é o CTO Do Microsoft Azure Envolvido diretamente Com os Linux Que rodam lá na nuvem Da empresa Além de ter escrito Vários livros importantes Sobre tecnologias Repórteres da própria Microsoft Como o Windows Internals Comentou que acredita Que linguagens Como C e C++ Deveriam dar espaço Ao Rust com o tempo Trazendo uma abordagem Mais moderna Para o desenvolvimento De componentes essenciais Do sistema Assim Segundo ele Os reportes da Microsoft Indicam que mais de 70% Dos CVIs registrados Nesse ano Que são as vulnerabilidades Foram resultantes De memória corrompida Ou de pobre gerenciamento De memória Em código escrito em C O que é um argumento E tanto E aí Bem legal né Inclusive galera Fica o meu convite Para vocês Para se inscrever Lá no canal Diolinux Porque se você não sabe Ainda Eu sou o novo canal Eu sou o editor Do canal Diolinux Tá bom O pessoal acha Que tem treta aqui Mas não Na verdade Eu diolá Gravo vídeo Ele manda para mim E eu edito Depois se você assiste Com todos os vídeos Dos últimos meses Sempre passa Pela minha mão Lá Então toma uma rodinha lá Porque sempre tem um dedinho Meu ali no meio Às vezes até Atendo por um easter egg Aqui ou ali Em alguns vídeos Quando é possível Então fica o meu convite Para vocês Assistirem Tentar achar os easter eggs Coloco lá também Acho que o Diolá Nem sabia disso aqui E também fica o meu convite Para você se inscrever No canal Diolinux Labs Que é um outro canal dele Da empresa Diolinux Onde eu realmente Faço parte ativamente Eu gravo vídeos Para lá Ou apareço por lá Então eu crio Condutos para lá também Além de mim Também tem o Ed Que faz a parte Do Diocache Por lá Tem o Raul Que faz parte De aplicativo E notícias Por lá O Diolá Também aparece por lá De vez em quando Mostrando algum periférico Algum hardware lá Um unboxing Um review Ou um produto Interessante por lá Então tem uma equipe Bem grande lá Falando sobre tecnologia Tanto Windows Linux Mac Vários sistemas Coisas gerais Que nem foge Exatamente do assunto Principal Sistema operacional Então dá uma olhadinha lá Que eu acho Provavelmente Vocês vão gostar Bastante Tem uma equipe Bem grande lá Criando conteúdo Com bastante carinho Para vocês Fica a dica Para vocês Beleza Voltando aqui Então temos uma melhoria Aqui Algumas coisas relacionadas A dispositivos ARM Sabe como aqui no Brasil Tem Contar nos dedos de uma mão Quantos computadores ARM tem no mercado Vou até pular Parte aqui Porque realmente Para a gente Não vai mudar nada Tá Mas uma coisa bem legal Isso aqui Achei bem legal Galera Seguida só Lembra os emojis 3D Se não me engano No próximo Do lançamento oficial Windows 11 Lá no finalzinho de 2021 A Microsoft fez toda Uma campanha de marketing Lá falando sobre os novos emojis Tá chegando lá Que a Microsoft Tá reformulando os emojis Para ser emojis 3D E tudo mais E acabou Que lá ficou sempre preso Apenas aplicativos De comunicação Da Microsoft Sendo eles O Microsoft Teams E o Skype Também tem os emojis 3D Relaxa faz um bom tempo E muita gente ficou meio triste Que até alguns ficaram com raiva Reclamaram lá no Twitter Que isso não chegou no Windows Tá O pessoal achou que ia chegar no Windows Mas realmente nunca chegou Mas agora finalmente Depois de tanto tempo Aqui está chegando aqui Os emojis 3D Do Windows Basicamente São os emojis aqui Se você não sabe Por acaso Qualquer lugar Que insira texto Se apertar o Windows E ponto Mesmo ponto final Vai ter aqui O painel de emojis Para você ter acesso A eles aqui Tem vários emojis Aqui para incrementar As suas conversas Que eles colocam nas conversas E todos os emojis São aqueles emojis Chapadão Os emojis 2D E agora vão ser substituídos Finalmente Pelos emojis 3D Aqui Que a Microsoft Já tinha um bom tempo Que já disponibilizado Apenas aplicativo de comunicação Agora vai ter no Windows também Que é bem legal galera É um negócio que muda nada Mas visualmente Eles são mais bonitos Pelo menos ao meu gosto Que eu gosto muito mais Deles aqui Disponíveis A gente pode ver Que tem uma diferença Aqui bem clara Algum deles aqui Outros são muitas diferenças Bem pequenas Mas algumas mudam bastante De um para o outro Além disso A gente vem aqui Na Microsoft Store A Microsoft Store Também está com um novo recurso Que ela anunciou No Aventura Da Build de 2023 Esse ano Que é o AI Hub O Hub de Inteligência Oficial Aqui na Microsoft Store Basicamente é uma seção Da loja aqui Que vai ter aplicativos Somente com Inteligência Oficial Tá aqui Usando Inteligência Oficial De alguma forma Para melhorar imagens aqui Para fazer Prompting de texto E tudo mais Então todos os aplicativos Que estão aqui São aplicativos Que utilizam Inteligência Oficial Está disponível apenas Para insiders por enquanto Mas bem legal ver isso aqui Se você gosta desse assunto aqui Vai ter um acervo Um leque de aplicativos aqui Bem interessante Para você dar uma olhada Que eu indico para vocês Que alguns aqui Estão disponíveis Na loja oficial mesmo Você pode baixar agora Mas esse acervo aqui Essa seção da loja Para você baixar eles Por enquanto só está disponível aqui Como chegou isso aqui hoje Muito provavelmente em breve Vocês devem completar isso aqui Com mais aplicativos Mas você pode baixar Qualquer um desses aplicativos Dar uma pesquisada aí Caso você queira Esse gama aqui é bem legal Bem interessante mesmo Mas pode dar uma olhada Neles aí Caso você queira Chegou aqui então A nova seção da loja Beleza Aqui para baixo São alguns problemas conhecidos E tudo mais E isso aqui são recursos Que chegaram oficialmente Ao sistema Mas como vocês sabem Eu espero um pouquinho Até algumas horas Para gravar esse vídeo Para vocês São sete e meio Que estou gravando Para vocês Sendo que essa atualização Saiu no comecinho da tarde Que estava esperando O pessoal fuçar No código do sistema Para ver se encontrava Alguma coisa a mais Nessa atualização E seguinte Tem umas coisinhas novas Aqui nesse sistema Que foram melhoradas também Primeiro a gente teve a atualização De algumas caixas de diálogo Do sistema Essas aqui são caixas de diálogo Que estavam no Windows 11 E ainda Até a briga anterior Que tem o aspecto De interface aqui De Windows 10 E elas foram atualizadas Para esse visual aqui de baixo Que realmente são visuais Mais coiso Que a questão do sistema Do Windows 11 Então realmente melhoraram Algumas caixas de diálogo Aqui que não estavam Atualizadas ainda Tem questão do Windows Galho Falei para vocês Não lembro se eu citei Mas tem um vídeo no canal Que você vem no comecinho do ano Falando somente sobre o Windows Inc Então caso você queira entender melhor Que é o Windows Galho Dá uma liginha A questão do Windows Inc Que é basicamente a mesma coisa Realmente um Você vai mudar o nome aqui E vai ser referente A próxima atualização Em vez dessa atualização Que está chegando agora Que é um Windows Inc Mas tudo falei naquele vídeo lá Meio que vale agora Considerando que vai ser Uma outra versão Do sistema Beleza? E por último A gente tem um novo recurso Que agora está funcionando Acho que alguns meses atrás Até Faz tempo que isso Chegou No código do sistema E eu comentei aqui Eu lembro de ter comentado Mas faz um bom tempinho E agora está funcionando A questão Se você corrigir o seu sistema Através do Windows Update Tá? Basicamente isso aqui Vai fazer o seguinte Tem essa nova opção aqui Corrigir problemas Usando o Windows Update Tem que toda a questão dele Vai reparar Componente do sistema E tudo mais Deixa eu ir para a próxima tela Para vocês verem Está baixando aqui A imagem do sistema Aqui 25905 Que é a mesma Que foi disponibilizada Mas tem aqui A versão de reparação Basicamente o que Isso aqui vai fazer Ele vai basicamente Baixar no server Da Microsoft A última atualização disponível Aquela última versão ali Tem um sistema Que foi disponibilizada No site da Microsoft mesmo Então a versão Que está realmente Funcionando perfeitamente Ele vai baixar Essa imagem aqui E vai meio que Reinstalar Entre as suas aqui O seu sistema operacional Mantendo todos os arquivos E mantendo todas as configurações Utilizando essa última imagem ali Em perfeito estado Do server da Microsoft Isso é muito bom Para corrigir problemas Estabilidade Algum bug Que está acontecendo Nos computadores aqui Caso o Windows Tenha corrompido De alguma forma Alguma parte do sistema Você pode utilizar isso aqui Para reparar o sistema É um recurso bem legal Vai ser bem prático Para a galera Vai ser muito parecido O que eu mostrei para vocês Que eu ia mostrar para vocês Ontem Um vídeo dedicado a isso Sobre como você Nunca mais vai precisar Formatar o computador Mas deu um problema Que ontem Eu não consegui lançar Então vou lançar na semana que vem Fica atentos Mas se você viu Esse vídeo aqui Que é o nosso vídeo Definitivo Sobre backups E esse título Não é sensacionalista Quem viu esse vídeo aqui Sabe que realmente Tem dicas aqui Você não vai encontrar Vídeo nenhum Para onde o vídeo De backup Mais completo do YouTube Tem uma dica Que ela é muito parecida Que eu vou mostrar para vocês Aqui na semana que vem Então dá uma olhadinha aqui Que nesse vídeo Eu já mostro para vocês Como você não precisa Nunca mais Formatar o seu computador Se você seguir essas dicas aqui Mostrar para vocês Beleza? Então dá uma olhada nele Vê os links aqui Da descrição Um forte abraço A todo mundo E falou